Não há nada melhor que um banho quente depois de um dia longo e difícil, certo? Bem, no caso de você ter tentado derreter alguns quilos a mais, aqui estão algumas ótimas notícias. Você pode matar dois coelhos com uma caja dada sem nem mesmo saber. Um estudo realizado em 2017 na Universidade de Loughborough revelou que quando você toma um banho quente, seu corpo queima tantas calorias quanto durante uma caminhada de 30 minutos. Os pesquisadores analisaram 14 participantes do sexo masculino andando de bicicleta por uma hora e mergulhando em um banho quente com água a 40 graus durante uma hora. Os cientistas, então, mediram quantas calorias eles queimaram durante cada sessão. Acontece que o passeio de bicicleta queimou mais calorias do que o banho fumegante, mas simplesmente relaxar em água morna ainda fez com que os homens perdessem 130 calorias. Você pode queimar a mesma quantidade de calorias se caminhar por meia hora. Eu não sei quanto a você, mas acho que encontrei minha nova rotina de exercícios. Porém, obviamente, há uma pegadinha. Ah, droga! Como todos os participantes deste estudo eram apenas homens, ainda não se sabe se os resultados seriam os mesmos para as mulheres. Porque, bem, seus corpos diferem muito, sabe? Eu acho que teremos que esperar para ver se eles fazem o mesmo estudo sobre mulheres também. E caso você não seja fã de gastar tanto tempo na banheira, sem mencionar a conta de água que vem junto ao seu novo plano de exercícios, há muitas outras maneiras de queimar calorias. Sem ter que fazer qualquer mudança na sua dieta ou suar na academia. Por exemplo... Esqueça-se de se sentir culpado por gastar dinheiro no shopping mais uma vez. De acordo com a pesquisa feita pela renomada varejista britânica Debenhams, as mulheres do Reino Unido andam, em média, por incríveis 247 quilômetros por ano durante as compras, o que equivale a cinco maratonas. Os pesquisadores calcularam que cerca de três horas de compras poderiam ajudar a queimar 495 calorias. E ouça isso! Os compradores geralmente sobem 7.305 degraus quando chegam às lojas. Acrescente a isso o peso das sacolas cheias de roupas novas e elegantes e você terá um treino digno de academia. Então, vá em frente! Compre até perder todo o excesso de peso. Basta ficar longe da praça de alimentação, para evitar que todas as calorias voltem. 2. Risadas O riso genuíno é como um treino de minicárdio para o corpo. Faz seu coração bater mais rápido em 10 a 20% e, de acordo com um estudo de 2007 do Vanderbilt University Medical Center, rir por 10 a 15 minutos queima entre 10 e 40 calorias. Isso não é muito, eu sei, mas rir intensamente por uma hora pode queimar tantas calorias quanto levantar pesos por 30 minutos. Também aumenta o seu metabolismo, o que significa que você vai continuar a queimar calorias assim que conseguir parar de rir. Além disso, você já teve dores abdominais após uma boa risada? Isso tem que significar alguma coisa. Então, sinta-se livre para assistir compulsivamente seus sitcoms favoritos. 3. Filmes de terror Não gosta de comédias? Tudo bem, filmes de terror também fazem a mesma mágica. É o que pesquisadores da Universidade de Westminster descobriram em 2012. Eles pediram para 10 pessoas assistirem a 10 filmes diferentes de terror, enquanto monitoravam sua frequência cardíaca, entre outras coisas. O filme top de calorias foi o clássico filme de terror, O Iluminado, estrelado por Jack Nicholson. A propósito, você já viu esse filme? Deixe-me saber nos comentários. Eu morro de medo de uma boa trama de Stephen King. De qualquer forma, as pessoas que assistiram queimaram 184 calorias. O autor do estudo, Dr. Richard McKenzie, explicou que tudo acontece por causa da descarga de adrenalina que os filmes assustadores liberam em seu corpo. 4. Ter um animal de estimação Ainda é em cima do muro sobre se você deve ou não ter um cachorro? Bem, além do fato de que eles são apenas ótimos animais de estimação que trazem muita alegria à sua vida, um companheiro canino também ajudará você a ficar em forma. Passear com um cão por uma hora queima até 250 calorias. E talvez mais se vocês brincarem de jogar uma bolinha. Seu amigo peludo está sempre cheio de energia. Então, simplesmente o fato de correr ao lado dele pode fazer você obter uma queima de calorias muito interessante. E o que vem depois de uma caminhada divertida e um pouco confusa? É isso mesmo. A hora do banho. Nervoso por quê? Bem, parabéns se você balança o pé durante uma reunião ou simplesmente bate seus dedos sobre a mesa. Você está movendo seu corpo. E como todos sabemos, todo movimento significa algumas calorias queimadas. Em 2008, pesquisadores da Universidade Estadual de Iowa calcularam quantas calorias você pode perder. E chegaram a um número muito chocante. Um número impressionante de 600 calorias. Isso é quanto você queima se ficar o dia todo agitado. Se você ficar de pé e se mexer, poderá queimar ainda mais, até 900. Bem, o que eu posso dizer? Continue batucando, pessoal! 6. Dormir Ah sim, meu exercício favorito de todos os tempos. Quando você dorme, seu corpo fica ocupado, consertando células, renovando tecidos e limpando toxinas. É por isso que um sono de 8 horas queima incríveis 500 calorias. Até mesmo uma soneca de 30 minutos pode ajudá-lo a perder 28 calorias. Por outro lado, não dormir o suficiente pode ser a razão pela qual esteja desejando comer um sundae com cobertura de chocolate e crocantes. Um estudo de 2004, realizado por cientistas da Universidade de Stanford, revelou que a privação do sono desequilibra os hormônios que regulam o apetite, leptina e grelina, proporcionando um desejo insaciável por junk food ao longo do dia. Eu sempre soube que o sono é a melhor de todas as coisas. 7. Mastigar Falando em mastigar, quando você mastiga, seus músculos da mandíbula trabalham muito duro. Mastigar, junto com engolir e digerir, queima cerca de 140 calorias por hora. Ok, vamos ser realistas. A maioria de nós não tem como demorar uma hora inteira para comer. Mas goma de mascar é algo que você pode fazer por um bom tempo. De acordo com um estudo de 1999, você queima 11 calorias mastigando chiclete, por hora. Não é muito, eu concordo. Mas, ei, se você quer emagrecer, tudo conta, certo? Apenas certifique-se de escolher goma sem açúcar, porque, obviamente, você não precisa dessas calorias extras. Além disso, é melhor para os seus dentes. 8. Jogar Até mesmo assistir à TV ou ler um livro por uma hora queima 35 calorias. Mas é melhor escolher atividades que façam você focar sua atenção e usar seu cérebro. Pesquisadores da Harvard Medical School dizem que fazer sudoku por hora queima 110 calorias. E se você tem filhos ou parentes jovens, ou você e seus amigos adultos são crianças no coração, Você pode queimar ainda mais, simplesmente jogando amarelinha ou queimada com eles. Até 210 calorias em uma hora. Você também pode perder a mesma quantidade de calorias se jogar Just Dance Now por uma hora. Então, junte seus amigos e divirta-se! 9. Passar roupas Você tem medo de fazer as tarefas domésticas? Sim, eu tenho. Especialmente passar roupas. Bem, talvez da próxima vez você faça isso com um pouco mais de entusiasmo, Por saber que 60 minutos passando roupas é a quantidade média de tempo Que uma pessoa precisa para fazer com que todas as roupas fiquem lisas e perfeitamente dobradas, É suficiente para eliminar 100 calorias. Exibir uma figura mais esbelta e roupas sem rugas. É disso que eu estou falando! Qual dessas atividades você faz com mais frequência? Conte pra nós nos comentários! Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se Para ficar no lado incrível da vida!